Olá pessoal, vamos agora fazer o sniffing da Smart TV Samsung, iniciando aqui pelo Smart Hub. Vou utilizar o TCP Dump e para fazer o sniffing eu estou usando o dispositivo de Forense para captura de dados na rede, conhecido como TAP, iniciando aqui um comando do TCP Dump, excluindo os hosts da minha rede, aqui já temos dados de um servidor externo rodando Ubuntu, e bastante ARP aqui também, porque eu estou com o Wi-Fi ligado nesse notebook. Bom, aqui já vimos uma resolução de DNS, e agora iniciando o Netflix, era uma das minhas suspeitas, isso que você está vendo é o download do aplicativo, enquanto ele mostra na tela que está carregando o aplicativo, na verdade ele está fazendo download do aplicativo, e toda vez que o programa é aberto, ele executa esse download. Ou seja, se os servidores estiverem disponíveis, e acontece dos servidores estarem disponíveis, então você não acessa os programas do Smart Hub. Eu já tive esse problema mais de uma vez. principalmente por isso, é que eu resolvi fazer esse sniffing da conexão de rede. aqui onde você vê iPhone e Samsung, é o aplicativo que eu fiz para acessar a TV pelo celular. aqui nós vemos os servidores da Amazon, esse CloudFront é um dos servidores da Amazon. Aqui embaixo dá para ver a conexão com o broker, quando abre o aplicativo do YouTube. e aqui um servidor com conexão negada, mais uma vez, Ubuntu. Esse é um dos servidores da Amazon, que não responde a ping, mas está lá o IP reservado a Amazon, com o servidor hospedado em Seattle. E mais uma vez, fazendo o sniffing, o único tráfego que vejo quando não está executando o aplicativo, é realmente a comunicação aqui do controle remoto que eu fiz para o Android com a TV. E esse é o dispositivo TAP, criado por nossa equipe, feito em aço inox escovado, aço 304 de 2mm. Esse aço não enferruja e é antimagnético, então dá uma boa resistência, uma boa tolerância a interferências externas. E ele funciona basicamente fazendo o fluxo da rede de uma nuvem até a outra e interceptado pelos lados. E aí E aí Vamos lá.